Olá, violinistas! Sou a Bianca, do Instituto Dachê, e hoje vamos fazer uma série sobre dicas rápidas para violinistas. Então, a primeira delas é para ajudar vocês a treinarem a afinação, sem ficar dependente do afinador. Porque, às vezes, o afinador vai te dar aquela memória visual e, no momento que não tiver, você vai acabar ficando um pouco perdido. É interessante vocês utilizarem, além do afinador, caso vocês estejam com muita dificuldade, mas as notas pedais. O que são essas notas pedais? É quando você pega a nota do tom da música, liga ela e escuta toda aquela melodia, a escala, toda, enquanto ela toca. Então, por exemplo, no caso, o meu afinador, eu vou colocar aqui, 442. Por exemplo, se o tom foi dó sustenido, aquela cifragem. Vamos colocar uma imagem aqui ao lado com essa cifragem, tá bom? E em português e tudo, que alguns afinadores ainda possuem, esse tipo de escrita americana, tá bom? E vocês vão play. E essa nota vai acontecer e, enquanto ela acontece, vocês vão tocar a melodia pensando no intervalo delas, pensando na distância que elas vão ter, né? Então, isso vai ajudar bastante vocês em relação à afinação, vai ajudar bastante a criar esse ouvido, a desenvolver esse ouvido interno que vocês têm, tá bom? Então, ficamos pra próxima, então, vamos ter mais dicas aí pela frente. Abraço a todos e nos vemos na próxima. Ah, e se você achou relevante essa dica, não esqueça de deixar o seu like. E se inscreva, porque vamos estar postando sempre, todas as semanas, vamos ter vídeos aí no canal, tá bom? Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho